Como se eu mandasse nas palavras Como se eu mandasse nas palavras Falaram-me que a água era o deserto Como se eu mandasse nas palavras Disseram ser o mesmo longe e o perto Palavras não são só aquilo que eu ouço Não peçam que eu lhes ganho ou não as sinta Palavras são demais para o que posso Não queiram que eu as vença ou que lhes minta Palavras não são só aquilo que eu ouço Não peçam que eu lhes ganho ou não as sinta Palavras são demais para o que posso Não queiram que eu as vença ou que lhes minta Como se eu mandasse nas palavras Quiseram que trocasse sol por lua Como se eu mandasse nas palavras Disseram-me que a Marta era ser tua Como se eu mandasse nas palavras Quiseram-me que amendasse o que está escrito Para que se eu mandasse nas palavras Daria agora o dito por não dito Palavras não são só aquilo que eu ouço Não peçam que eu lhes ganho ou não as sinta Palavras são demais para o que posso Não queiram que eu as vença ou que eu lhes minta Palavras não são só aquilo que eu ouço Não peçam que eu lhes ganho ou não as sinta Palavras são demais para o que posso Não queiram que eu as vença Ou que lhes minta Ou que lhes minta Palavras não são só aquilo que eu lhes ganho ou não as sinta